Eu estou aqui para, neste exato momento, a gente reforçar o que foi falado aí pela vereadora Karina Caroline, o Republicanos, juntamente com outros amigos vereadores, sobre a seguinte proposta, Hernani Pires Domingues, a gente melhorar as condições por meio das indicações que foram feitas por vários vereadores, uma via naquele ponto, naquela região extremamente perigosa, todos acompanharam os capotamentos, acidentes envolvendo carros, motos também, tivemos conhecimento de um acidente grave, onde um motociclista teve fratura exposta, e aí, depois de alguns dias, por meio de várias indicações, uma medida paliativa foi tomada, mas ainda não tão importante, pelo menos naquele exato momento, como uma obra definitiva, porque os munícipes começaram a questionar a gente, falar, pô, vereador, colocaram os cones, legal, já não tem mais os acidentes, mas deveria algo ser feito ali, mas em definitivo. A gente fala, né, presidente, sobre o desnível que existe ali, que estava aumentando, a terra começa a ceder, e aí a gente entra, então, portanto, com essa proposta perante as secretarias responsáveis e também o prefeito, de fazerem algo ali, não tão de imediato, mas que seja feita uma obra para resolver, de uma vez por todas, este problema. Ontem, então, portanto, a gente teve uma reunião, participei ali, quero agradecer, inclusive, os vereadores aí pelo convite, né, todos nós aqui, acho que quando a gente une forças, o negócio dá certo e a população só tem a ganhar. Ontem eu fiquei muito feliz, muito honrado por terem falado aí, portanto, né, o prefeito até autorizando aí a realização dessa obra e a gente agora aguarda, porque tem que ser feito algo que realmente funciona, porque só ficar remontando o asfalto, coloca ali por cima, passa a máquina, não, tem que estudar o problema. Inclusive, até tem um gráfico, né, não deu tempo da vereadora Karina falar, mas eu gostaria de colocar na tela e o vereador Bruno Moura tem algo para falar. Pois não, vereador? Queria, queremos até, em nome dos outros vereadores, te agradecer pelo fato que você contou lá ontem, que a gente não sabia e você segurou firme, então, obrigado em nome de todos, óbvio, porque é isso que mostra a união, um pelo outro. Com certeza, eu acredito que a gente está aqui para somar e também vale muito entender, vereador Bruno, que a gente, às vezes, não é muito bem interpretado, às vezes, pela população. Poxa, o senhor não está fazendo nada, os vereadores estão ali para quê? A gente tem um tempo, tem um cronograma das secretarias, isso até eu falei no início do ano, que eu queria, poxa, que a gente fizesse uma indicação no outro dia, ia lá e resolvia o problema, e não é assim. Então, a gente tem que realmente expor isso para a população. Então, é por isso que a gente está aqui, para a gente somar. Tem condições de colocar na tela, por gente, esse levantamento, eu não sei se já está na tela, o gráfico, né? Já está? Ah, está. Ah, está ali, está certo. Ficar em tela cheia para nós ou não? Ah, ou não? Ah, pronto, muito obrigado. Isso, pode aumentar, então, naquele trecho. O vereador, o coronel Jean Charles, falou com mais amplitude sobre esse tipo de problema da terra ceder. Até eu gostaria de verificar, coronel, como que o senhor falou mesmo? Eu me esqueci. Que tem esse problema, é o que está acontecendo do desnível ali. É, eu não sou técnico, né? A gente sabe por experiência e porque foi dito lá. Ali é um terreno que eles chamam de turfa. Então, é um terreno que ele fica, às vezes, anos estável. De repente, por alguma razão, chuva ou tal, ele se movimenta. Que é o caso dali, que esse terreno ali é a tal da turfa. Por isso, deu essa movimentação lá. Se fizer paliativo, corre o risco de gastar dinheiro. Então, tem que gastar mais. É uma obra de quase um milhão de reais para poder fazer algo definitivo ali no local. Está certo. Obrigado, viu, coronel? Então, assim, a gente está aí explicando. Segundo consta, tem que retirar tudo. Retirar, fazer recontenção, repor todo o material de lá para poder fazer o trabalho bem feito. Entendi. Então, é isso. Por isso que a gente está aí, neste exato momento, mostrando para toda a população, como a vereadora Carina falou, vai gerar um transtorno, mas é em prol de todos os munícipes, motoristas que passam por ali. Pode demorar, mas o importante é que faça algo decente e muito bem feito. É isso que a gente espera. Bom, agora vamos mudar de assunto. Rapidamente, eu quero aqui prestar o meu apoio. Para concluir, vereador. Ok, obrigado. A todas as educadoras. São 150 metros de obras, parece. 150 metros. E que vai fazer toda a diferença na vida dos munícipes, né? Eu quero aqui destacar o meu apoio, juntamente com outros vereadores, a todas as educadoras que estão aqui neste momento, né? Estamos aqui de portas abertas, os nossos gabinetes, sabemos da luta de vocês, estamos desde o início aí do ano acompanhando, mas, portanto, receba aí o nosso apoio, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau.